Então agora dá as mãos, vamos dar as mãos Agora Agora Olha só Olha só Agradecer esse momento único Nas nossas vidas Está com meus amigos especiais Demais Vai rezar, Pai Nosso? Vamos? Vamos Pai Nosso está no céu Que a gente se abençoe o nosso nome Que é a paz e o nosso fim Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o céu Com a nossa caridade de Deus E para as nossas vidas Assim como nós Perdoamos a gente que está em mim Não nos deixe de cair em descanso Amém 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 Viva São João Viva São João Toda a gente chegou e fez essa festa maravilhosa Só pensava nela Só pensava nela A sua felicidade Olha só E o Ramp Esse casal Maravilhoso 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 Maravilhoso